Ele falou assim, meu Deus do céu, tá doido, véi? Vai mais uma máquina! Vai mais uma máquina! Arena Reis Silberranza, Minas Gerais! Driftstar é a trena, a linha é emoção, vai lá, garoto! Segura, segura a máquina, faz o zerinho, segura a máquina! Pode pelo Facebook, Twitter, por Instagram, acelera, garoto, tira foto, registra! Pode ir para a nossa página do Facebook, em nome, Driftstar Brasil! Só 30 minutos para aquecer as turbinas! Vem mais uma vez, eu garanto, vamos fazer para o lado! Vamos nos minutos, para a gente já falando, aquecendo aqui a garganta! Vocês estão na frente! Nós estamos na frente! Nós estamos na frente! Mas não, nós estamos na frente! Minas Gerais! Nós estamos na frente! Nós estamos na frente! Música, brecha, espada, exata, Ataque no ataque, a caixa o rumo, tudo junto a árvore e a pressão então Ataque no esporte aqui, originário do Japão, tanto que os melhores carros do mundo É, vindo do Japão, não sei se ele faz carros mais de mil, né O Skyline R39, do meu amigo Gustavo Carvalho